Olá gente, 6 horas, hora do radar, no nosso cardápio sempre música boa, cultura e informação pra ti sintonizado aqui na TV, a TV pública do Rio Grande. Tu tá com a gente aí no 7 ou no 507 graças ao sinal digital da emissora ou se tu quiser tem também a internet, acessa lá o tve.com.br, clica na aba TV ao vivo e pronto. A gente vai estar chegando aí também no teu dispositivo móvel. E no programa de hoje a gente fala da Marcha do Orgulho Crespo e do Festival de Valorização dos Povos Pretos do Sul, dois eventos que acontecem neste domingo na capital. Tem também uma agenda cultural com o que rola de melhor no estado entre hoje e domingo. E tudo isso regado ao som psicodélico da banda Obturador. Curte aí, viaja junto. Obturador, foco neles, câmeras. Quem vai ouvir se você só disser que vai falar sobre um assunto tão chato? Quem vai notar o que você vai dizer se as palavras hoje não falem de nada? Agora em todo mundo acredita no que quer Vire na realidade em que lhe convém Se escuta atrás da tela pra falar Que aqui todo mundo tem as mesmas oportunidades E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a ideia é justamente a gente unir a juventude e as crianças então lá vem as famílias os mais velhos, porque a gente precisa disso também, se encontrar e se celebrar. Quais são os desafios que vocês estão encontrando para organizar esses eventos? Para nós é muito uma questão de se organizar, de se juntar nós temos uma diversidade muito grande de movimentos no mês de novembro e todos são importantes e todos acontecem quase que simultaneamente então a nossa dificuldade maior é hoje conseguir se integrar e fazer um movimento mais unido, mais fortalecido. Ele não quer dizer que não seja fortalecido, mas na verdade a gente poderia ter mais ingredientes poderia ter um, acho que organizar um seminário entre outros. Acho que essa é a nossa maior dificuldade, mas nós estamos no caminho certo nós estamos buscando essa aproximação com os outros, isso também leva um tempo você pensar que foi 380 anos de escravidão e cento e poucos depois, para se organizar são quantos anos que a gente não teve a gente não teve nenhuma política pública que nos insere na sociedade tanto que para isso nós temos uma data chamada 14 de maio que para nós a referência não é 13 de maio, sim o 14 porque no 14 nós chamamos o dia do Te Vira Negão, Te Vira Negona a partir da gente vai nos virar por si próprios política para as outras etnias e nada para nós então é um processo meio lento mas nós já estamos no caminho certo apesar de vivermos um momento de um pouco de retrocesso também mas a gente é resiliente é isso aí, então gente parabéns por essas iniciativas Débora, Gilberto todo mundo convidado então para domingo estar lá na Orla na Praça do Tambor e na Orla do Guaí e a gente agradece o espaço e a oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa Radar também um abraço e tudo de bom para vocês esperamos vocês uma pausa aqui no Radar a gente já volta com mais som e entrevista com os caras da Obturador fica ligado aqui na TVE se você só te sei e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto